A calça Adriana com muita, muita elasticidade para as mulheres mais altas. Ela tem 12cm a mais no comprimento, então olha só como ela fica bem comprida aqui pra mim, tá? Porque ela foi feita justamente pelas mulheres que tem as pernas mais compridas ou que são mais altas. Tem um efeito limpo na região do abdômen. A gente recebeu ela em três cores, tá? Eu só tô com duas tonalidades dela, mas tem uma tonalidade ainda mais clara do que essa. Aqui atrás ela faz todo o desenho do bumbum, coisa mais linda. E olha só o diferencial da etiqueta também. Tanto essa etiqueta quanto essa ornando super bem com a tonalidade da calça.